Olá César, eu vou comentar o erro do general MacArthur pra vocês, vamos pegar o mapa da Coreia e vamos olhar essa caralha juntos aí, vamos lá, vai. Olha só gente, quer ver? Vamos lá. Ó, vou pegar o mapa da Coreia aqui pra vocês. Vamos estudar MacArthur juntos. Ó, vamos estudar essa coisa aqui juntos. Gente, isso aqui é o mapa da Coreia, tá? Vamos pegar a visão 3D que é mais legal. Ó, isso aqui é o mapa. Pode ver que a Coreia é um local muito montanhoso, mas muito montanhoso mesmo. Então deixa eu dar uma diminuída aqui. O que acontece? Quando vem a guerra da Coreia, a Coreia do Norte tá aqui mais ou menos, né, o paralelo 38, né, tá aqui mais ou menos. A Coreia do Norte invade o Sul. Eles tomam tudo isso em coisa de algumas semanas, tomam tudo. Os americanos ficam cercados aqui em Busan, tá? O general, o general Walker Bulldog fica cercado aqui em Busan, sobrou só essa pontinha aqui pros americanos, que é mais ou menos aí uns 200 quilômetros do Japão, Busan. O que acontece? O MacArthur, ele faz um desembarque brilhante aqui em Inchon, tá? A oeste de Seul. Ele faz um desembarque de fuzileiros brilhante. Então o que acontece? As tropas dele rumam pro norte, pra libertar Seul, e o general Walker rompe o cerco aqui em Busan e começa a fazer um movimento aqui na península pra encontrar as tropas de MacArthur. O exército norte-coreano, que já tava no limite das linhas de suprimento, que o MacArthur cortou com o desembarque em Inchon, começou a retrair. Nesse ponto, o que o MacArthur achava? Olha, nós vamos avançar até, aqui da Lianja é a China, nós vamos avançar até o rio Yalu, e provavelmente no Natal nós estaremos em casa, nós vamos expulsar todos os comunistas da península. A ideia geral era essa, varrer Seul, varrer as tropas norte-coreanas que tinham invadido o sul, tá? Em paralelo, eles fizeram outro desembarque aqui em Wonsan, pra garantir o avanço pela costa leste da Coreia, tá? Retomam Pyongyang e se aproximam da fronteira da China. O movimento foi esse, eles só não contavam com uma coisa, 300 mil chineses cruzam o rio Yalu no dia 15 de outubro de 1950, na noite de 15 de outubro de 1950. E essas tropas chinesas eram muito bem treinadas, muito bem comandadas, apesar de não ter aviação e nem marinha, e começam a empurrar as tropas do MacArthur de volta para o paralelo 38. Então, o que que acontece? Eu acho que o erro do MacArthur, não dá pra crucificar ele, gente, talvez qualquer um de nós aqui cometesse esse erro, é embriaguez da vitória. O embriaguez da vitória, né? Agora, o movimento dele em Inshon foi brilhante, em Wonsan foi brilhante, o rompimento do perímetro de Pusan pelo Walker Bulldog também. Ele fez o que ele podia, era um grande general, mas errou, né? Ele não esperava que os chineses iam fazer aquilo, né? E o chinês fez, né, velho? É, não é que é o maior erro, né? Eles não ligavam muito pra Coreia até então, né? Eles não ligavam muito pra Coreia até então, é difícil a gente chegar e dizer que... O chinês veio varrendo tudo, é uma verdade. Porque também você tem que olhar uma coisa, né, o caramba de moleque. O chinês era perito em infiltração, né, cara? Eles não faziam ataque direto, os chineses não gostavam do ataque frontal. Eles faziam infiltração. Ô, Marcel, o senhor é brilhante, né? Ele explicava, obrigado, Marcel, a gente fica feliz, a gente tenta fazer o melhor pra vocês. Olha, a história, o Natal estaremos em casa. É, não deu bem certo, né? Não deu certo. A tropa chinesa era perito em camuflagem e infiltração. Esses caras, eles andavam muito à noite, camuflavam muito bem, sabiam achar os pontos, os pontos fracos. O ucraniano é bom de infiltração, a tropa ucraniana é boa de infiltração. Eles são bons de infiltração. O que você pensa de um embaixador chinês? É, eles falam uma coisa, né, gente? A retórica do chinês é uma, a agenda é outra, né? A retórica do chinês é uma. Aí o Macarto foi desesperado, né, Marcelo? Aí tocou o horror, né? Aí tocou, aí tocou, 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 ficou cuto nas calças e bababá. Quero bomba! Eu quero 34 bombas em cima dos generais chineses e bababá. Ah, e não sei o que, eu quero bomba! É complicado. É, ele errou, a China acertou, mas o grande feito do exército chinês, na minha opinião, o grande feito do exército chinês, gente, vocês têm que lembrar uma coisa. Era um exército sem aviação e sem marinha, cara. Era um exército sem aviação e sem marinha, um puta feito. É um puta feito. Pra um exército sem aviação e sem marinha, pô, pelo amor de Deus, cara. É um puta feito.